Se vocês conseguem me escutar, se o padrão de som está com uma qualidade que vocês possam identificar, nós vamos fazer aqui operações e conta real com a estratégia Rise and Fall Derive, onde você pode utilizar também na corretora da Binary. Eu tô aqui escutando vocês, ó. Eu tô escutando vocês aqui, tá? E a gente vai iniciar as operações, se o meu gato não derrubar de novo o meu microfone. Então, confirme pra mim se o áudio está legal, já vamos comentar. Lembrando, quem entrou na live agora, já bate a meta no like. Você tem uma função muito importante nesse canal, é o único canal do planeta que opera todo dia em conta real. Quando você dá o like no vídeo, o YouTube propaga o nosso conhecimento e ajuda outras pessoas que estão passando por momentos difíceis e querem fazer uma renda extra. O poder está na sua mão. Exatamente, é só um clique. Clique no gostei e comenta qualquer coisa nos comentários, qualquer coisa mesmo, que você já vai estar me ajudando por demais. Tô esperando aqui a galera entrar pra gente iniciar. Lembrando, padrão, sem likes vai ter sorteio de Pix, sem likes já vai ter automaticamente o sorteio de Pix. Já tem 20 pessoas me assistindo. Deixa eu minimizar aqui. Se o áudio está legal, a gente já pode começar. Então, a corretora da binária, a corretora da derives, ela fornece várias opções para fazermos dinheiro no mercado financeiro. E qual que é que você mais gosta? Muito importante você comentar. Bota nos comentários o que que você quer ver no canal. Eu preciso que você tenha o mínimo de engajamento para saber o que eu posso trazer para vocês, para que vocês fiquem me assistindo. Consequentemente, faço a renda de vocês. Já estou operando aqui em conta real com o nosso robô Matrona, é o nosso robô oficial do canal Tarek Fletts. E já vou falar para vocês a configuração que eu utilizei também. Quero mandar um salve, então, antes da gente começar as estratégias manuais. Um salve para o Joelson, um salve para o futuro milionário. Um salve para quem mais? Um salve para o Now MD Pro, Bruno Xavier, Samir, Ângelo, Geovano, Orlando, Paulo e Ademar. Vários alunos meus na live. Quem tem aluno meu aí na live, brota, já manda o papo reto. Quem tá aqui mais é Isabela Ramos, uma moça muito bonita aqui na live. De início, pô, me animou demais. Tô achando que eu vou até que fazer mais sorteio de pics, porque é difícil ver mulher mulher aqui operando e a gente vai quebrar esse paradigma. Eu quero mulheres operando, eu quero mulheres no mercado financeiro, eu quero mulheres fazendo day trade, beleza? Então, o André tá na área, o Odaita na área, Samuel, bati a meta. O bate, nossa, tô tomando café sem açúcar porque eu tô de dieta. Vê se eu fico forte. Nossa, seu horreiro ouro. Então, o Marquês Fernandes tá na área, cheguei. Vou adora no like de aluno. Quem é meu aluno? Fala aí quanto que vocês estão fazendo por mês com os meus robôs de investimento. Se já pagaram treinamento, se quebraram a banca, eu quero que vocês falem aqui no chat pra todo mundo ver, beleza? Então, já que nós estamos operando aqui, a estratégia de hoje, eu vou até, na verdade, tá até aqui, ó. A estratégia de hoje é essa, tá? Onde nós nós vamos aqui fazer as operações em conta real e a primeira operação já foi feita. Então, vocês já podem identificar dois passos. Um, primeiro passo, eu já estou operando em conta real porque é o único canal do planeta que opera em conta real todo dia pra você, mostrando qualidade de operação, qualidade em estratégia, qualidade em conteúdo Deriv Binary. E deixa eu preparar aqui pra vocês também, que eu tô montando aqui para vocês verem comigo. Essa é uma estratégia que se a sua banca, ela é pequena, é obrigatório que ela esteja no seu arsenal de estratégias para a corretora Binary, a corretora Deriv, uma corretora com mais de 20 anos de procedência que paga. E se não pagasse, não teria uma banca de quarenta e quatro mil dólares. É a maior banca que vocês já viram por dois motivos. Um, eu mostro operação todo dia. Dois, quem me conhece no canal há quatro anos atrás viu que eu estava com essa mesma banca, o mesmo CR e uma banca de oitenta dólares. Então, boa tarde, mestre. O Tarek tá rosa. Deixa eu ver. Eu não sei porque que tá rosa mesmo. Tô rosa mesmo. Mas eu não tô rosa. É a minha webcam. Então, eu acho que é algum filtro dela. Vou até mexer no filtro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei o que que tá acontecendo não, galera. Vocês tão falando aí da... Cara, na verdade, eu até sei. Deixa eu ver aqui, correção de cor. Ó. Contraste. Não sei, cara. Ó, gama. Vê se melhorou agora. Vê se melhorou aí. Vou fechar. Bom, eu acho que agora vai melhorar, tá? Então, a gente já pode ir pra operação. Tem 36 online. Cara, vocês são sensacionais. Vocês são os que motivam estar aqui. Futuro milionário, Leandro, David, Ivan, William, Marquês, já bate a meta no like, tá? Então, a estratégia de hoje, como o nome já diz, é uma estratégia que a gente vai operar com cinco ticks, tá? Então, nós vamos organizar um sistema binário. A gente vai entrar com a seguinte operação. O nosso objetivo sempre será, prestem muita atenção, nós ficarmos acima dessa linha. Então, você pode ver que deu um tick, dois, três, quatro, cinco. Comprovando que a operação na corretora da derive hoje... Marquês, deixa eu te falar. Acho que o sorteio do Pix de ontem ficou estranho. O cara respondeu antes da pergunta. Marquês, deixa eu te explicar. Acontece que se você entrou na live atrasado, tem um delay, tá? E eu boto o meu vídeo aqui pra galera ver no Pix, tá? Não tem nada de estranho. Quem manda aqui sou eu, beleza? Então, é... Leandro Pranjo está na área por causa do LED do microfone. É verdade, pode ser. Ó, é verdade. E agora? Melhorou um pouco, não melhorou? É... Esta rosa, beleza? Quando vocês forem a ver minha live, atualizem a página pra pegar ao vivo mesmo, tá? Se vocês pegarem com delay, travou um pouquinho, já não tá mais ao vivo, beleza? Tá com alguns segundos de diferença. O Marquês comentou, vamos pra mais uma aula do professor. Sem seu treinamento, eu não conseguiria os lucros que faço hoje. Marquês, quanto que você tá fazendo por dia? Qual robô você tá usando? Coloca aí pra galera. Marco Pinheiro também tá na área. Todo treinamento vai ser atualizado para vocês, tá? Então, já entrou 38 pessoas, já podem bater meta no like. Já tô operando com o robô aqui, ó. Nós já estamos com 15 dólares ponto 62 e operando em conta real na banca de 44 mil dólares. 15,62, quanto que dá isso aqui, ó? 15,62, dá 79 reais e 51 centavos. 79 reais e 51 centavos, tá bom? Então, já mostramos aqui as operações, já que estamos operando em conta real. Então, a minha meta é fazer 20 de manhã, 20 à tarde, 20 à noite. É o que eu faço e dá pra viver muito bem, porque aqui são 60 dólares, tá? Por dia. 60 vezes 30, 1.800 dólares. Então, 1.800 dólares. Ah, galera, aqui eu mato a cobre e mostro o pau, tá? Então, aqui tem todo mundo que entrou no meu treinamento, já ganha automaticamente 50 de banco. Então, já enviei pra todo mundo, ó, todos os alunos hoje, ó. E aqui o meu saque de 15 mil da corretora da Deriv Binary, que é o que eu sempre faço semanal. Toda semana eu saco 15 mil. E aí, dá uma renda bem top, ó. 1.800 dólares. Ó, dá uma renda aqui de 9 mil mensal, beleza? Ajuda muito, tá? E essa é uma das bancas que eu faço. Então, quem quer operar no mercado financeiro, segue o canal do pai, que é sucesso. E o Pix vem daqui. Então, todo mundo aqui já entra e bate a meta. Esse aqui é o robô, Matrona, tá operando em conta real. Ele é extremamente cauteloso, agiloso. Ele tem uma competência muito grande aqui na operação, mas não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é a estratégia Deriv Binary Manual, a Rise and Fall. É o nosso sobe e desce, tá? 45 online a gente pode começar. Podem me confirmar, última vez, se a gente tá conseguindo fazer a operação. Se vocês estão me escutando de um modo tranquilo, vocês estão conseguindo me escutar com qualidade? É, deixa eu ver aqui. O Marquês comentou. Pleds, uso o robô Magma. Gosto muito. Consigo 15 dólares por dia. Ele é muito assertivo. Obrigado, tá? Então, o Marquês tá fazendo 15 dólares por dia. Vamos ver aqui, ó. 15 dólares por dia, vezes 30, 450 dólares, cara. Então, o cara tá fazendo 2.290. Ele tá fazendo dois salários mínimos aí na cara de vocês aí. E vocês estão esperando o quê? Vamos lá. Então, eu vou fechar aqui, eu vou retornar. Vou mostrar pra vocês. Eu vou retornar aqui pro par de moeda que tava. E eu vou voltar pra The Trader. Então, o primeiro passo pra vocês começarem a fazer dinheiro no mercado financeiro, não sai do vídeo. Vocês vão estar fadados ao fracasso. Quem sai do vídeo, eu fico vendo isso que o YouTube mostra no analítico. Galera, só assiste 10 minutos do vídeo e vai embora. Essa galera é que me manda mensagem no meu iPhone 12 e manda mensagem chorando que quebrou a banca. Aí eu falo, cara, segui toda a sua operação. Aí eu falei, ah é? Você usou o bônus que eu dei pra lucrar? Que bônus? O que eu mostro no final do vídeo. Ah, não vi. Então já era, filho. Você é uma sardinha. Você nasceu para perder dinheiro. E sabe pra onde vai esse dinheiro? Vem pra mim, porque eu ganho, tá? Nossa, quase morri agora. Galera, Regiane tá na área. Regiane Castro, Marco, 6 dias de estudo. O Marco tá na área aí. Nossa senhora. Eu tô tomando café sem açúcar. Fazendo a dieta na canequinha de 100 mil da Derivian. Tá? Na de Med Pro, esse é o robô, qual que é o robô, esse aqui? Esse aqui é o robô Matrona, ó. Tão perguntando aí no chat. Ele é robô analítico com uma configuração avançada. Então, tem uma galera falsificando e vendendo, dizendo que sou eu. Galera, presta atenção. Você larga de ser burro. Robô é comigo. Se você adquire um robô de terceira, é falsificado. Vai quebrar sua banca. E se você ainda não entendeu o abestado, quando tu quebra tua banca, o dinheiro vai pro cara. Então é por isso que eles ficam falando pra você fazer 10, 15% no dia. Ou se sua mula. É por isso que eu faço dinheiro, viajo pra caramba, tenho vários apartamentos. E você não tem nada. Porque você vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o tombo mais rápido. Bota isso na tua cabeça. Tá? Então, o ideal do tá na área, 55 pessoas na área. E, deixa eu preparar aqui pra vocês, como é que vai ficar as operações. Tem 53 e 43 likes. 100 likes tem sorteio de pique se bate rápido. Tá vendo o vídeo? Bate a meta no like. Tá bom? E é por isso aí que o monte de trader fica viajando a custa de vocês. Que ficam aí indo pro mais fácil, quebrando banca. Então vamos lá. As Neteller Tocom, prestem bem atenção. Esse dinheiro da Neteller é pra vocês. Então a minha Neteller... Deixa eu fechar aqui que eu topei, né? A minha Neteller tá com 126 mil reais. É o que eu tô fazendo aí, normalmente, por mês. E essa grana é pra vocês. É pra aluno. Então o aluno que faz meu treinamento já ganha automaticamente 50 de banca. Beleza? Obrigado. Hoje, eu acordei e já tinham 4 alunos entrando na mentoria. São apenas 10 vagas. Então, entrou mais 2, 6. Tem 4 vagas pra hoje. Não adianta chorar depois. Tá bom? Ai, caramba. Quase derrubei aqui. Então nós já estamos aqui na plataforma da corretora da Deriv Binary. Primeiro passo é fazer o cadastro. Você que não tem cadastro ainda na corretora Deriv Binary, você vai entrar pelo link que tá aqui na descrição. Então se a sua banca tá quebrada, você só opera na virtual, você vai se cadastrar pelo meu link, tá? E ou só opera em conta virtual, acabou a sua banca. Você vai fazer outra, tá? Fez o cadastro na Deriv pra usar a minha estratégia. Vocês vão entrar na corretora, cuidado, que vocês já entram automaticamente em conta real, tá? Então o que vocês vão fazer? Qual é a lógica? Se vocês já sabem que vocês já entram automaticamente em conta real, vocês vão voltar pra conta demo. Eu já vou operar em conta real porque o meu trabalho aqui, ele já é automático e ele já é também muito pragmático. Eu já faço dinheiro aqui diariamente com a corretora da Deriv e eu sei recuperar de qualquer forma que eu perca esse valor, tá? Então eu vou voltar pra conta demo? Não, eu já vou operar em conta real. Você, o Márcio Dalbo de Azevedo, já cheguei cumprindo a meta no like. O Márcio já bateu a meta no like. E você? Vem comigo, vamos ganhar dinheiro. Então eu vou entrar aqui agora, eu vou clicar na The Trader, tá? Tem que explicar de um modo bem facinho porque a galera tá dando mole, a galera tá entrando errado e depois perde dinheiro. Galera, acabou de entrar mais um no meu treinamento, agora só tem três vagas. Então se eu fosse vocês, eu corria pra lá. Quem não entrou ainda? Então, eu vou clicar aqui na The Trader, tá? O pessoal tá entrando aqui, ó. Não é aqui, galera. Prestem bastante atenção, tá? Então dia 30, entro na mentoria. Samuel Peçanha, muito obrigado, Samuel. Você é o cara do momento. Então eu vou clicar aqui, ó, bem onde tá The Trader, tá? Cliquei na The Trader e eu vou diretamente para a Smart Trader, ou seja, a Smart Trader. Tá aqui, ó. Então ela já tá me mostrando que a Smart Trader tá no meu canto aqui, ó. Que no canto de vocês vai ser o canto esquerdo, tá? Ó, Smart Trader. Então eu vou dar um clique na Smart Trader e eu vou aguardar com muita calma a atualização da página. As pessoas, elas clicam aqui e já mandam mensagem. Pô, tô na Deriv e não entra. Tá errado, galera. Tem que ter calma. Pra fazer dinheiro tem que ter calma, tá? Então prestem bastante atenção. O Alan França tá na área. Salve, Alan França! O cara do momento. Alan França, você é da França? Comenta aí. Que eu tô querendo pra Europa aí até o meio do ano. Aí você me dá uns bisus. Galera, quem mora na Europa, entra em contato comigo lá no Instagram que eu quero falar com vocês. Tá bom? Então, eu vou descer. Vou ficar uns 30 dias na Europa operando com vocês ao vivo, tá bom? Nos locais mais maneiros que tiver. Então, o Wagner tá na área. Wagner, moia! Esse é fera. O Thiago Pereira, obrigado aí. Vocês já bateram a meta no like pra me ajudar? Pô, dá uma moral aí, pô. Tá? Então, eu já estou aqui na Smart Trader. Só que é interessante esse padrão. Por quê? Já mostrou pra gente que nós estamos de qual maneira. Galera, cadê meu fone? Acabei de pensar nisso. Gente, cadê meu fone? Aqui, ó. Até aqui eu tenho o retorno do som de vocês pra ver se tá bom. Tá? Então, a gente vai operar aqui. E vamos iniciar aqui as operações. Tá bom? Então, o pessoal tá errando muito aqui. Tá dando muito mole, cara. Tá? O Arthur de Lima comentou aqui, ó. Rise and Fall de sucesso é manual oficial do Platts. Porque é muito... Porque é uma manual lucrativa. E é melhor. Arthur de Lima, mais um aluno meu. Arthur, você tá fazendo quanto por mês com o meu treinamento? Comenta no grupo aí. Ah! E por falar na manual aqui, galera. Eu printei pra vocês. Vou até tirar meu webcam. A minha operação de ontem, cara. Quem me segue no Instagram, pra ganhar o Pix, tem que me seguir no Instagram. Olha essa operação de ontem que eu fiz, utilizando a estratégia manual do canal. Então, eu apostei 32 dólares, já ganhei 30 aqui, ó. Uma estratégia manual oficial do meu treinamento. Cara, que linda. Operando aqui em conta real. Cara, sensacional. Eu fiquei muito feliz, cara. Que eu fiz duas entradas, eu fiz aqui 60 dólares. Com entradas de 30, totalizando aqui, ó. 305 reais, cara. Em duas pancadas de 10 segundos, cara. É, dá pra fazer muito dinheiro na corretora. Só depende de vocês, tá bom? É, deixa eu ver aqui. O Erildo Matiello. Você aplicou Botox? Brincadeira. Botei Botox na rola. Por isso que ela tá grande. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o procedimento de Rising Fall. Fala, Ruth Souza. Tá na área aí, tá? Então, a gente vai iniciar as operações. Alan, deve ser meu parente. Sou França também aí. Já tem um monte de gente aí que tá operando aí. Então, Arthur de Lima, consigo 3 salários só com as operações. A minha tem 300 dólares. Deixo 300 e o que fizer mais eu saco. Orlando tá na área, tá? Então, deixa eu preparar aqui as nossas operações. E eu vou clicar agora no áudio JPY. Quem é meu aluno tem que seguir os padrões que eu falo no canal, tá? Tem o canal do Tarek Plex. E os meus alunos têm acesso no oitavo dia às operações onde eu mostro os meus segredos de operação. O que que eu faço antes, durante e depois, beleza? Então, já chegou, bate a meta, 100 likes, tem sorteio de PIX. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no áudio JPY, vou clicar no áudio JPY, tá? E vou clicar aqui e vai abrir esse quadro. Esse quadro, o que que ele vai me falar de primeiro modo na corretora da deriva? Vou mostrar pra vocês agora, tá? Esse quadro, ele vai, deixa eu jogar aqui pro lado, pra vocês verem. Esse quadro, ele vai me mostrar o mercado de câmbio, os índices de ações, as matérias-primas e os índices sintéticos. Nós vamos entrar automaticamente no índice sintético, tá? Então, eu vou entrar nessa operação aqui. Muita gente tá clicando nas outras operações, onde eu vou botar em azul. Vocês não cliquem nela, que vocês vão quebrar a banca, vão perder dinheiro, tá? Então, ontem eu fiz mais de 70 dólares com a estratégia manual que eu vou mostrar para vocês, gratuita hoje. E é só ter calma, paciência. E é por isso que serve a conta demo. Lembrando, a conta demonstrativa, ela é uma conta fácil, que a corretora, ela fornece pra você treinar. Ela não é igual a conta real. Então, é o que eu sempre falo, quem segue canal de conta virtual, só vai operar em conta virtual, porque nunca vai ter dinheiro, vai quebrar, tá bom? Então, quando a gente clicar aqui em sintético, vou dar um clique agora, agora, tum, já apareceu para mim os índices sintéticos de reinício diário. Ou seja, todo dia a gente vai ter operação. De domingo a domingo, nós podemos operar feriado ou não. Não importa o que aconteça no planeta, todos esses problemas que estão afetando a nossa economia global, estão afetando países da Europa, países da Ásia, principalmente. Gente, a gente pode observar o quê? Que nós vamos sempre seguir o padrão de 24 horas. Você pode operar nos índices sintéticos 24 horas. E existem padrões que eu já encontrei em quatro anos que eu opero na corretora, que eu estou passando para vocês gratuito. Então, ajudem a valorizar meu trabalho, batam a meta no like, compartilhem com os amigos, grupo do WhatsApp, Teleganha na descrição, e vamos crescer, vamos ajudar todos nós, tá? Porque os gringos estão com dinheiro, a gente aqui no Brasil não está com dinheiro. O couro está comendo, o combustível está caro, a comida está cara, o petróleo está caro. Então, a gente só está ficando cercado. Então, se a gente não descobrir uma oportunidade de fazer uma renda extra, a gente vai afundar e vai afundar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Tem 69 na área. 69! Muito bom. Então, se eu descer, eu encontro vários índices de volatilidade. Cada índice de volatilidade, ele representa uma velocidade do mercado. Quanto um mercado mais volátil, significa que em um curto intervalo de tempo, você tem uma chance muito grande de você ter o seu lucro máximo e de ter o seu lucro mínimo, tá? Então, quanto mais volátil, maior a sua chance de ganhar em um intervalo de tempo e maior a sua chance de perder. Ora, Tarek, então a gente vai operar na volatilidade 100. Você quer me matar? Você quer que eu vá diretamente para a operação na volatilidade 100? Sim, sabe por quê? Porque eu prefiro ficar o mínimo tempo no mercado financeiro e bater minha meta do que eu ficar enrolando um tempão e ficar suscetivo às variações dos padrões aritméticos, matemáticos e estatísticos dos gráficos. Porque os índices de volatilidade são gráficos aleatórios. Ou seja, são gráficos, são gerados a cada milésimos de segundo. E se você não sabia disso, já bate a sua meta no like para valorizar o trabalho. O Filipinho BR está na área. Salve, mestre! Aluno seu por aqui, Filipinho. O que você está achando do meu treinamento? Comenta aí, é muito importante. O que vocês estão querendo ver aqui no canal. Eu quero saber o que vocês estão vendo no canal, o que possa somar, o que pode acontecer aí, tá? Ana Lúcia Nascimento, top, top, sempre a melhor Ana Lúcia no canal. 78 pessoas me assistindo, 68 likes para mim. E óbvio, quem comentou vai ter o sorteio do Pix. Quem comentou vai ter acesso ao meu conteúdo VIP, tá? Porque vocês são bravos. Qual é a volatilidade de hoje? Eu vou entrar na volatilidade 100. E por que eu gosto de entrar na volatilidade 100? Porque a volatilidade que eu conheço desde quando... Exatamente, canal Moraes. A volatilidade 100, ela é a mais rápida. Ela é a mais volátil. E se você não sabia disso, e eu estou somando para o seu aprendizado... Cara, se você tiver alguma dúvida, comenta aí no chat que eu ajudo vocês, tá? Então, muita gente não sabe sobre o que são os índices de volatilidade. Eu estou tentando corrigir aqui o brilho da minha webcam, tá? Deixa eu preparar aqui, ó. É, papapá, papapá, papapá. Então, o que vai acontecer? As ações, elas sempre vão ser valorizadas e desvalorizadas. E é isso que a gente sempre vai ter que lutar. A gente vai ter que descobrir um padrão. O curso é muito bom, mestre. Sempre tem um desesperado que não segue nada que você fala. E depois fala que o treinamento não vale exatamente, tá? O Erildo, você tem algum robô oficial favorito? Erildo, você é meu aluno? Graças a você e teus robôs, cheguei a 271 dólares em três dias. Obrigado, Ivan. Ivan, saca o dinheiro que tu lucra, tá, cara? Não deixa dinheiro na banca, beleza? Então, eu não quero que vocês deixem o dinheiro na banca. Botem na cabeça de vocês. Todo lucro vocês têm que sacar, tá? Até recuperar o que vocês investiram, beleza? Posso ter isso combinado com você? Então, eu estou aqui na volatilidade 100 e a gente vai ficar nesse mesmo padrão. A gente vai ficar no sobe e desce, ó. Pá, 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 pá. Eu vou ficar no sobe e desce. Agora que eu estou no sobe e desce, eu já posso fazer as minhas operações. Então, se eu fizer uma entrada aqui de 0,35, ela já está no padrão de 5 ticks, tá? Então, eu fiz uma entrada aqui de 0,35, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O Erildo, daqui a quatro dias de você ser um aluno, então daqui a quatro dias você saberá, beleza? Porque nós temos aqui conteúdo que são exclusivos do aluno e os meus robôs oficiais também são eles os favoritos também. Como as ordens dos meus robôs e tudo mais, tá? O Ivan, perdi tudo por bobagem minha. Faz parte. Calma, Ivan, fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Se eu fizer uma entrada aqui em superior, fiz uma entrada aqui aleatória, lembrando que eu estou em conta real e eu sei que você não tem uma banca, nunca viu uma banca dessa, tá? Operar ao vivo, você nunca viu, tá? Fazer live com operação pronta, qualquer um faz. Eu quero ver operar ao vivo. Deixa eu preparar. O Ediland comentou, o curso não é bom, é o top da Deriv. Obrigado, valeu, teacher! Ediland, Raiz, está na área aí. E o que vai acontecer aqui? Prestem muita atenção. Aqui que é o pulo do gato. É aqui que vai garantir o seu sucesso na corretora da Deriv Binary. É aqui que você vai lucrar. É aqui que você vai operar e vai fazer dinheiro, tá bom? Como que funciona aqui o pulo do gato? Para você fazer a sua renda extra na corretora da Binária e Deriv sem quebrar a sua banca. É simples. Conhecimento prévio para a gente iniciar as operações, tá? Sem conhecimento prévio, você só vai ganhar veiúdo, beleza? Eu fiz uma entrada apostando para cima. Eu apostei que em 5 ticks no intervalo de tempo. E essa é a definição de opções binárias. Esse robô que trabalha essa estratégia é o Matrona, tá? Ele faz a mesma estratégia para um ticks. Mas é o mesmo conteúdo, é o mesmo padrão. Então, ele é configurado para copiar essa estratégia que vocês estão vendo. Então, todos os robôs do canal, eles têm a configuração dos ticks, análise, os top loss. Vou mostrar para vocês agora o que vocês querem saber, né? Todo robô, ó. Então, aqui, deixa eu pausar aqui a operação do meu robô. E vocês vão ver. Esse robô está na minha plataforma oficial de robôs de investimento. E são os robôs que operam em conta real. Então, todo robô meu, você vai dar o play, vai ter a opção do gale tradicional, o gale do Plex. Eu tenho usado muito gale tradicional para bater a meta rápido. O valor da aposta, você coloca de acordo com o treinamento. A multiplicação do gale, eu estou botando aqui 1.1. A minha meta do dia, eu tenho feito aqui 20 de manhã, 20 de tarde, 20 de noite. Qual é o seu... Estou quase batendo, ó. Estou com 15 dólares. O meu limite de perda, eu boto de acordo com a planilha. Quantos ticks para cima, para entrar para baixo, que é a entrada que eu tenho feito, né? Hoje, eu estou operando só cá ou para cima, porque eu vi que o gráfico está em tendência de alta. E eu vou mostrar para vocês, os meus alunos sabem isso de cara, tá? Então, como eu não quero entrar para baixo, eu só quero entrar para cima, eu boto 9. Quantos ticks para baixo, para entrar para cima, agora eu entro. E eu tenho colocado aqui, no diviso de hoje, os alunos, coloca 5. Quantos lojas virtual, eu boto 1 loja virtual. E após a perda, eu quero que faça uma análise ou entre em seguida. Como eu estou esperando 5 para baixo, 1 loja virtual, eu posso entrar em seguida, que é sucesso. Então, eu dei o play no robô e aqui, ó. O robô, ele acabou de me mostrar, ó. O robô acabou de me mostrar o quê? Que nós estamos fazendo as análises, tá? Ó. Que nós estamos fazendo as análises, tá? Ó. Pá. Então, aqui desse lado aqui, ó. Você pode ver que o robô de investimento do Tarek Plex, do maior canal de conteúdo para a derive do planeta, ele está fazendo análise. Essa é uma análise secreta, tá? Não é a contagem, é a análise secreta. Então, a gente tem uma configuração específica, que eu tive uma ideia dela quando eu estava em Cancún, no México, fazendo a palestra para a corretora da derive, tá? É que eu vou postar as fotos no meu Instagram, beleza? E quem estava comigo lá, entrou em contato e eu descobri essa estratégia que eu posso usar em cada robô. E eu coloquei os meus robôs, que é análise, tá? E, então, o The Bot Matrona está fazendo o trade, tá? Então, ele está contando os chiques para baixo e está contando os chiques para baixo e está fazendo o trade, beleza? Então, é assim que ele vai fazer a operação, tá? Deixa o robô rodando, deixa ele fazendo dinheiro para mim, que aqui o assunto do vídeo é esse aqui, ó. Peraí, peraí. Vamos jogar para cá, ó, para a gente poder fazer a operação e iniciar. O que eu vou fazer agora? Quantos likes tem? Já bateu 100 likes ou não? Tem 75 likes, 82 on. 100 likes já vai ter sorteio de Pix. Então, eu já estou aqui, ó, com mais de 100 mil reais na minha netelha. Mais de 100 mil reais, ó. 126 mil reais eu compro um carro de luxo aqui e o carro zero. E esse valor é para vocês. Junto com todo mundo que ganhou o Pix, ó, está aqui, ó. Todo mundo que ganhou o Pix, mais um saque de 15 mil, está aqui, ó. Eu mato a cobre e mostro o pau. Eu faço dinheiro e eu mostro para vocês, tá? Quem quer ver saque hoje, pode fazer saque também, a gente faz. Não tem problema, não. Vamos lá, então. Está todo mundo aqui me escutando. A gente pode entrar na operação, tá? Tem alguma trader girl na área, alguma mulher trader que está no meu treinamento? Comenta aí. É muito importante saber como é que está essa mulherada aí. Então, eu fiz uma entrada para baixo, querendo acertar para cima. Eu fiz uma outra entrada aleatória, jogando o tic-tac para cima, tá? Eu quero que vocês comentem, se vocês estão me escutando bem, se eu preciso melhorar alguma coisa aqui, se eu preciso afastar o meu fone, tá? Ó, aguardem aí. Fiz uma entrada e eu ganhei. E o porquê que eu tive essa operação de win nada mais foi do que a minha operação que o meu preço inicial, o meu preço final, ele foi maior que o inicial. E é assim que você ganha, tá? Deixa eu ver. O Thiago Pereira está na área do momento. Valeu, Thiago. Beleza, galera. Tamo junto aí, todo mundo. E se eu fizer uma entrada para cima de novo, aleatória. Lembrando que eu já estou em conta real. Esse é um canal, é o maior canal de conteúdo para Derivine Binary do planeta. São mais de 1.500 vídeos. Pode somar todos os canais, botar um no fio a foto do outro, não dar o conteúdo igual o nosso. Então, esse é o maior canal reconhecido pela própria corretora que me presenteou e me reconheceu como o maior canal do planeta em conteúdo para Derivine, tá? E é isso aí. Vamos lá. A Isabela Ramos, eu seria sua futura aluna. Quero você, Isabela. Paulo Vieira, quero ganhar Pix. Também quero você, ô. Quero você, Paulo. A Sara Bitcoin, eu estou o quê? Eu... Fala português aí, ô, 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 Sara. Sara Bitcoin on... Aluna aqui, Sara, quanto você está fazendo dinheiro com meus treinamentos aí, tá? Sucesso com o quê? Qual robô, Sara? Você está usando, está fazendo quanto? Comenta aí. E aí, galera? O que a gente vai fazer aqui? Eu só vou ganhar se o meu preço final, preço final, ele tem que ser maior que o meu preço inicial, ó. O preço começou aqui, finalizou lá em cima, eu tive uma vitória, tá? Vocês querem ver entradas de 10 dólares? Entradas de 10, entradas de 1 dólar, entradas de 5, comentem aí, tá? 100 likes. Quando bater 100 likes, me avisem aí, galera, para fazer o sorteio. Eu estou olhando aqui o gráfico, no volatilidade 100, e como que está esse gráfico? Vale a pena entrar nele? Nós estamos aqui com o mercado aqui lateralizado, ele rompeu e voltou para a correção. Então, provavelmente, agora, ele vai criar uma tendência de alta, buscando, tá? Essa operação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um pouco a operação. Normalmente, o Leandro Silva, me ajuda, Tarek? Quebrei uma banca de 45 doletas. Fica comigo, Leandro, fica comigo, que hoje o couro vai comer, beleza? Ó, está formando uma tendência, eu vou aguardar, beleza? Vamos esperar essa tendência, ela é rápida. Ela é formada por algoritmos aleatórios da corretora Deriv Binary. É uma corretora com mais de 20 anos. E a gente quer fazer uma estratégia Deriv. A gente quer fazer uma estratégia Binary com eficiência. E eu não falei para vocês, olha lá. Eu não falei para vocês que a tendência ia se formar. Vou aguardar. Agora ela vai começar a conhecer. O mercado vai brigar. O Paulo Vieira, comprei o curso há uma semana. O Paulo, esse mês eu já tiro o valor do curso. Cara, muito obrigado. Vários alunos aqui comigo, tá? E vai ter o sorteio do Pix com 100 likes, tá bom? Deixa eu preparar para vocês aqui, ó. A galera está entrando. A galera está entrando. E aqui é isso, fio. É aqui. É olhou, sorriu. Chupa cabra no bombreu, beleza? Vamos de... Olha só a tendência rolando. A tendência está rolando. A tendência está acontecendo. E o que eu falei vai acontecer. E se vai acontecer isso, a gente vai ganhar dinheiro, tá? Se vocês querem ver uma operação, uma operação binária de uma forma top, bora lá então. Se eu identifiquei aqui que o gráfico está numa tendência de alta, obviamente eu posso ir direto para cá e dar o play no robô, né? Na estratégia manual. Como é que está o robô aqui? Até travou. Deixa o robô perto. Vou pausar o robô, senão vai dar ruim. Já estamos com 15 dólares 62. 15,62. E aí, gente, credo, o que é isso aqui? Que parada é essa aqui de anúncio? Eu, hein? Negócio louco, tchê. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, começou a descer. Então, qual que é a ideia normal que a galera tem? Vê um gráfico subindo e já entra superior automaticamente em conta real. Se você fizer isso, você pode lucrar 3, 4 dias, mas pô, você vai quebrar sua banca. Cara, sem condição de você ter um mau resultado positivo e você fazer a sua renda extra. Então, o que você pode fazer, tá? Galera, o som do meu ar-condicionado está atrapalhando vocês? Comentem aí. Eu acho que alguém reclamou do ar-condicionado. Bateu 100 likes, vai ter operação em conta real pra você. Tá bom? E entra. Só que a gente pode utilizar agora um outro padrão. Ó, tô olhando, o gráfico desceu. Tem duas possibilidades. Ó, o Paulo, você me mandou 50 reais hoje, hein? Então, é isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos procurar agora uma volatilidade inferior. O Guilherme, qual o melhor robô grátis que você tem? Coloca nos comentários do vídeo que eu te respondo, tá? É, vamos lá. Bora, meu líder. Pedro tá na área. Volatilidade 50 tá ruim. 75. Vamos ver a 50? É, tá aqui. Vamos ver aqui a 25. Beleza, ó. Opa, olha a volatilidade 25, tá crescendo. Que maneiro. Tendência de alta caracterizado por topos cada vez maiores. Conforme o passar do tempo. E isso caracteriza que o preço está aumentando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos operar. Sara, quanto que é a sua banca? Também quero saber. Bota aí no chat aí, ó. O Ademar ganhou 50 hoje. Então, o que eu falo, cara, eu cumpro. Todo mundo que mereceu os 50, fez o meu treinamento, vai ganhar os 50 de banca, tá? Eu vou esperar descer uma, duas, três e eu vou clicar pra cima, tá? Isso vocês vão fazer, ó. Subiu um pra cima. Subiu duas pra cima, ó. Desceu uma, três. Desceu quatro. Desceu cinco. Duas pra baixo, vai entrar pra cima, tá? Isso vocês vão fazer em conta virtual. Vocês já vão entender o porquê. Eu tô em conta real, porque minha banca é alta e recupero esse valor rápido, tá? Não vou ficar voltando toda hora. Querem que eu volte pra ver se eu tô em conta real mesmo? Volto. Deixa eu ir pra conta demo, pra vocês verem, tá? Já peço que deixem um like no meu vídeo, compartilhem com os amigos. Ó, onze mil. E a minha banca real, ela é maior que a minha conta demo, ó. Vou entrar pra minha conta real. E eu já tô tomando, ó, aquele cafezinho da Deriv, tá? A Isabela Ramos comentou. Eu uso muito o Samurai. E o André, que são gratuitos. E desde então, eu não tenho tido loss. A Isabela aí, ó. Falando aí. A Isabela não é aluna. E já tá falando que tá lucrando com robôs grátis. Imagina os pagos com meus segredos de operação. Cara, é louco. Loucura. É coisa de maluco, cara. O canal Tarek Pleds. Nego fica maluco comigo, né? O MC Eterno tá na área. O MC. MC, tu é MC mesmo, DJ? Manda uma batida aí pra nós aí. No chat, hein? Então, o que que eu vou fazer agora? Voltei pra conta real. Eu esperei duas e clico pra cima, tá? Calma. Você vai entender o procedimento, tá? Rafael Félix na área, mais o aluno. Caraca, sensacional, Félix. Você é o cara do momento, tá? Presta atenção. É a terceira entrada que eu tomo loss. Olha o que que eu vou fazer. Eu vou aguardar uma pra baixo, uma pra cima. Vou aguardar novamente, ó. Presta atenção pra vocês entenderem a jogada. A gente tá aqui enganando a corretora. Vocês já vão entender o que que eu tô fazendo. Vocês vão ficar assustados. Aqui é a Tarek Pleds, autoridade internacional. Sou engenheiro, trader, empresário, pra quem não sabe. E eu uso a minha matemática, estatística e probabilidade que eu utilizei um pra baixo. Não. Então, para fazer os meus robôs de investimento, tá? Para fazer, ó, um pra baixo, dois pra baixo, joguei pra cima novamente. Prestem atenção no que eu tô fazendo. Galera, prestem atenção que aqui o negócio vai ficar maluco. Vocês vão ficar pancados com o que vai acontecer, tá? Vão ficar pancados. Quarta derrota seguida. Calma. Vocês estariam em conta virtual aqui. Vamos aguardar. Uma pra baixo. Vamos aguardar. Eu quero duas pra baixo pra entrar novamente. Vocês vão entender o padrão. Vocês vão entender o que que tá acontecendo. Uma pra baixo. Não. Vamos aguardar. Uma pra baixo. Dois pra baixo. Entrei pra cima de novo. Lembrando que a gente vai olhar esse gráfico aqui de cima, tá? Vamos aguardar. A gente vai entender agora o funcionamento estratégico, o funcionamento matemático da corretora da deriva. É aqui que eu pulo do gato, tá? Cinco vezes que a gente perdeu pra baixo. Com dois tiques. Agora, o que que a gente faz? Se você tiver na sua conta virtual, que você vai estar. Sua banca é baixa. Você vai estar operando em conta virtual. Agora, a gente vai fazer o inverso, tá? Se eu estou operando aqui com a estratégia dessa, eu agora eu vou aguardar duas pra baixo e eu vou é para baixo, tá? A gente vai enganar a corretora. Como que a gente engana a corretora? Primeiro, primeiro a gente vai mostrar o seguinte. Entendeu a jogada? Entendeu a jogada ou não entendeu? Primeiro, galera, a gente vai olhar o algoritmo do dia. Os gráficos são feitos de modo aleatório, matematicamente, estaticamente e probabilisticamente. Então, a gente tem que entender o padrão do dia com a estratégia passada. Como que a gente vai potencializar? Como que a gente vai lucrar? Como que a gente vai criar o padrão Plex? O padrão Plex para a corretora deriva e para a corretora binary, para que você possa fazer a sua renda extra, para que você possa fazer dinheiro. Essa estratégia do vídeo de hoje, você pode operar pelo seu celular. Não precisa de um celular de 8 mil reais igual o meu. Então, o pessoal fala, tá? Ele tem que ter iPhone. Carga para iPhone. Se o seu celular é Motorola, Samsung, o que for, entra no Google, consegue entrar num filmezinho de... Você sabe qual filme que eu estou falando? Vídeozinho. Aham, é isso aí mesmo. Você consegue operar na corretora da binária, você consegue operar na corretora da deriva, beleza? MC Eterno está na área. Vou mandar uma rima para MC Eterno, hein? Então, é o seguinte. Gente, a Suzane Rocha está na área, mas o conteúdo perfeito do Melhor Trader. Sua mentoria é a melhor de todas. Conquistei muita coisa com os lucros. Então, galera, a gente já identificou o padrão. Agora, a gente vai voltar para essa estratégia novamente. Desceu uma, desceu duas, vou clicar para baixo, seguindo esse padrão, tá? Qual é o tamanho da sua banca, cara? Eu não entendi, não. Como assim? Como assim? Entendeu? Então, fiz o mesmo padrão, tive uma loja. Calma. Vou seguir o mesmo padrão novamente. Um, dois, cliquei em inferior. Se a gente olhar o gráfico, o gráfico recuou. Está numa tendência de baixa, mas relaxa. Começa a entender o que está acontecendo com o gráfico. Começa a entender o que a corretora está fazendo. Quando eu jogo para baixo, vai para cima. Quando eu jogo para cima, vai para baixo. A conta virtual, ela só tem uma função. Que é validar para ver se a sua operação vai rolar no dia. Agora que você identificou, você vai entender exatamente como que você vai operar. Agora esquece tudo isso aqui, que agora você vai aprender a ganhar dinheiro comigo, tá? Galera, a tendência está de baixo. A gente vai esperar dois para cima. Um, dois, entrei para baixo. Só que calma. Ué, já deu 100 likes? Então tem sorteio de picks? Galera, deu 100 likes mesmo ou não? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Se deu 100 likes, a gente vai entrar aqui com vocês, ó. Tive minha primeira vitória. Então já tem sorteio de picks para vocês, tá? É... Sim. Então, se você ver aqui, ó, ó, se você entender o padrão... Então, o que que acontece? Se você entender o padrão, a gente já pode operar e agora a gente pode usar o martingueilo, tá? Então hoje já tem sorteio de picks para quem fica comigo na live, beleza? Pô, hoje não vai bater 100 pessoas na live? Pô, brincadeira, hein? Achei que ia rolar aí uma live aí. Achei que ia bater 100 pessoas. Pô, pessoal, aí tá tudo no tchaca-tchaca. Então vamos lá, ó. Vou esperar subir duas, ó. Uma. Duas. Entrei para baixo. Ué, travou aqui meu negócio? Ó, e eu vou fazer minha primeira entrada, ó. Se liga só. Vocês vão só observando, ó. Vocês só vão observando, ó. Com calma. Ganhamos novamente seguindo esse padrão, tá? Novamente seguindo o padrão que eu falei para vocês, cara. E olha, ganhamos de novo. De novo. Richardson, não, não, não. Só pode usar isso na corretora da Binderiff. Só funciona aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Mais uma vitória consecutiva enganando a corretora. Ela achou que eu ia operar de uma forma, eu operei de outra agora, ó. Vamos aguardar. Mais uma operação, ó. Hoje quem fica comigo já tem pix. Pô, eu tô querendo que bata 100 pessoas na live. Ó, se bater 100 pessoas na live, eu vou sortear 2 pix, hein. Pô, toda live a gente bate 100. É, vamos lá. Galera, obrigado aí a todo mundo que tá me assistindo, cara. Vocês são bravos, tá? Lembrando, quem mora na Europa, me chama no Instagram agora, tá? Ó, vamos lá. Vamos aguardar. Eu quero que suba duas pra poder entrar, ó. Vamos aguardar, ó. Vamos aguardar. Tem que ter o padrão. Uma. Não. Duas pra cima. Eu vou fazer a entrada, ó. Vamos aguardar a operação. Vamos aguardar. Uma. Não. Não adianta. Canequena. E tem um puro do gato. Quando eu der o puro do gato, vocês nem vão querer meu treinamento. Duas pra cima e três. Quando eu der pra vocês o puro do gato, vocês vão ver como que é fácil ganhar dinheiro na corretora da Deriv. O quanto que vocês vão poder fazer dinheiro. O quanto que a vida de vocês vai mudar. Ó, aqui bateu na trave. Agora eu posso fazer o Galo. Ó. Zero ponto setenta. E vamos entrar, ó. Preciso de uma pra cima. Não. Vamos aguardar o padrão. Esse é o padrão Tarek Platts. Comentem aí o que vocês estão achando. Tem sorteio de Pix, tá? Pra vocês. Quero duas pra cima pra poder fazer a minha entrada aritmética. Usando aqui a probabilidade que a gente fez, tá? Agora a gente pode fazer o Galo, beleza? Agora a gente faz o Martingale aqui, ó. Tá? O André Meirelles já comentou aqui também, ó. Ó. Duas pra cima, entrei, tá? É. Mostrando operações ao vivo. Tarek é o melhor. Suas explicações no canal me fizeram comprar o treinamento. São muito boas, cara. Cara, dá uma olhada aqui no feedback. Galera, acabamos de ganhar de novo. Mais uma operação. Querem o sorteio do Pix agora? Cara, tão querendo o sorteio do Pix? Sim ou não? Pra gente fazer um sorteio de Pix aqui, ó. Bora lá. Se você tá gostando da estratégia, e se você é uma pessoa que quer mudar de vida, eu tenho um... Pensando em te ajudar. Cara, quando eu comecei, ninguém me ajudou. Eu perdi muito dinheiro. Eu quebrei minha banca. Eu era motoboy a pé. Então, pra quem não me conhecia antes, eu era um motoboy que trabalhava em escritório de contabilidade. E eu entregava documento, buscava documento, cobrança, eu ia a pé. Eu andava no mínimo 10km por dia, todo dia a pé, no sol. Não tinha dinheiro pra moto, nem pra uma bizinha. E quando eu comprei a bizinha, eu perdi pros homens. Então, eu que sou um cara, presta atenção. Eu, que sou um cara, que quando eu comecei, deve... Bora. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Quando eu comecei, ninguém me ajudou. Quando eu comecei, eu estava fadado ao fracasso. A função de vocês aqui, agora, é mudar a vida de vocês. Não importa a sua formação, tá? Eu sou engenheiro, sou mestre e tô fazendo dinheiro aqui. Então, eu não faço a grana que eu faço como engenheiro. E, se eu de motoboy, hoje, eu viajo pra onde eu quiser, como que eu quiser. Olha só, sou meio-dia e cinquenta. Daqui a pouco eu vou ver Netflix e vou pedir minha marmita. Relax, cara. Eu sou humildão. E, vou falar uma coisa pra vocês. Pensando em te ajudar mais ainda. Cara, eu acho que... Olha aqui, ó. A Ruth é minha aluna. Até que enfim, uma moça bonitona na minha live, hein. Olha essa Ruth. Que moça elegante. Chique. Animou a nossa live, hein. Se bater cem pessoas, vai ter dois Pix na live, beleza? Então, pra gente ir pro Pix, pensando em te ajudar. Tem que fazer o feedback. Não tem jeito. É um investimento nosso, tá? Eu tenho um treinamento onde você vai fazer sua renda extra com robô e sem sair de casa. Beleza? Quem opera com o Plex lucra. Então, olha os meus alunos. Pessoas simples como vocês. E que hoje fizeram dinheiro como eu faço. Vocês vão ter acesso ao mesmo conteúdo que eu uso. Essa foto eu tava no Caribe. Pra vocês verem aqui, um motoboy tá no Caribe num jet ski de 40 mil dólares. Pra vocês verem como minha vida mudou. A sua vida vai mudar tão bem. E todos os módulos de conhecimento que você vai ter. Faça sua renda extra. Mude seu estilo de vida. Olha a operação dos meus alunos. O que eles estão fazendo. A grana que eles estão fazendo. Tá? Essa é a minha palestra no evento internacional. Na corretora da Deriv. Na corretora da Binari. Na corretora que paga. Corretora que paga. Não é igual outras corretoras que eu não posso falar o nome. Que você faz dinheiro. Não te pago. E é por isso que a minha banca tem mais de 44 mil dólares. E é por isso que a minha Netela tem mais de 126 mil dólares. E é por isso que se a minha vida mudou. A sua vida vai mudar também. Então, eu já vou mostrar aqui. Só tem três vagas pra hoje. São 15 robôs. 15 manuais. Faz aulas em conta real. O treinamento te dou um incentivo de 50 reais. Entrou no meu treinamento. Tá aqui, ó. Eu mato a cobra e mostro o pau. Todo mundo que ganhou hoje, ó. Tudo hoje. 10,50. 10,59 que ganhou. Meus alunos que entraram no treinamento. Já vão ganhar esse valor. Já ganharam. Então, vocês agora que querem mudança de vida. 7 segredos. Suporte comigo. Você vai ter meu WhatsApp pessoal. Tá aqui, ó. 12,59,94. Só menos de 2 reais por dia. Cara, é o dinheiro de um cafezinho. Você vai entrar no meu treinamento. 2 reais por dia. Dinheiro de um café, ó. Na caneca da Deriv de 100 mil dólares. Onde o maior trader da corretora Deriv foi recepcionado em Cancun, no México. Num lugar paradisíaco. Olha minhas fotos lá no Instagram. E fui contemplado com a caneca de 100 mil dólares. É, é, é. E quero vocês lá. Então, vamos para o Zoteiro do Pix sem enrolação. Então, o primeiro que me responder. Já vou jogar o chat aqui, ó. O primeiro que responder qual foi o valor da caneca. Vai ganhar o Pix de 50 reais, ó. Tô olhando aqui no chat, ó. Tô olhando aqui. O primeiro que responder aqui, ó. Vai ganhar o sorteio do Pix aqui de 50. Beleza? Primeiro que responder, ó. Vai ganhar o Pix de 50. O Pix de 50. O Ângelo Roussel acabou de responder, ó. Tá ali no chat. Ele pode entrar em contato comigo no Instagram. É obrigatório me seguir no Instagram. Então, se me seguir agora, já perdeu dinheiro. Ô, Angel. Todo dia, todo vídeo eu falo que tem que ir me seguir no Instagram pra receber o dinheiro. Então, se você me segue no Instagram, me chama agora. Você tem 20 segundos pra me chamar no Instagram. Pra receber esse 50 de Pix. Senão, eu vou sortear de novo. Tá? Então, vou entrar aqui no meu Instagram, ó. Deixa eu puxar aqui meu Instagram, ó. Ó. Você tem. Já tô aqui no meu Instagram, ó. Perfil, ó. Já tô no meu Instagram. E eu quero ver a sua mensagem, beleza? Ó. Quero ver a sua mensagem aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem 7 mensagens aqui no meu Instagram. Ó. Tem 7 mensagens. Eu quero ver quem... Ele me mandar mensagem agora pra ganhar o valor, tá? Deixa eu mostrar. Tem 20 segundos pra me chamar no Instagram pra receber o valor, tá? É. Vamos aguardar. Já me chamou não, cara? Galera, quando vocês clicarem na minha live, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Quando vocês estiverem na live, vocês têm que atualizar a página pra pegar ao vivo mesmo. Se vocês ficarem esperando aquele negocinho, tem um delay. Então, ó. 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 Entrei aqui agora. Tô ao vivo, ó. Ó. Agora tô ao vivo, tá? Tem um delayzinho. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um delayzinho, ó. Ó. Então, não é armação, não. Eu nem sei quem é esse cara. E ele não me chamou, ó. Ah, chamou o Matheus. Falou que me chamou. Vamos lá. Ué, Matheus, cadê você, cara? Ó, Matheus, cadê você, cara? Tô te esperando aqui, ó. Ah, tá. Apareceu agora. Ah, não. Apareceu não, ó. Ué? Deixa eu ver se me seguiu agora. Não, quem me seguiu foi o Jonathan. Angelo Roussel, cadê você, cara? Me chama logo aí. Vou fazer outro sorteio de Pix. Qual que é você aqui, Angelo? Uh, deixa eu ver. Você é o Matheus? Ah, você é esse aqui, Matheus? Ah, tá. Ele que ganhou. E você não me seguiu agora. Você já me segue, Matheus? Ó, você já me segue. Então, justo. Me manda a Sonya Teller que você vai ganhar. Vou fazer outro sorteio de Pix, hein? Vou fazer outro sorteio de Pix pra vocês, tá? Ó. O cara realmente me seguiu. Então, vamos lá. Quem não deixou o like, já deixa o like no vídeo, tá bom? É... Ele não tá me seguindo? Quem falou isso? Ué, Matheus, você não tá me seguindo, não? Segue sim, cara. Aqui, ó. Matheus me segue sim, ó. Ó lá. Matheus me segue, ó. Tá certo? Tá errado, não. Tá certo, não. Tá certinho, tá? Então, eu vou fazer um Pix, tá? Eu quero saber o seguinte. Quantos vídeos o meu canal tem? O primeiro que comentar no chat vai colocar. Eu já falei. O número aqui. Quantos... Ó, tá aqui, ó. De novo, ó. O primeiro que comentar aqui, ó. Quero ver, hein? Quero ver, hein? O primeiro que comentar aqui, ó. Tá na tela aqui, ó. 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 O primeiro que comentar aqui, ó. O Ademar ganhou mais de 1.500. Tá? São mais... São 1.564 vídeos, galera. Ademar, manda... Me manda a mensagem no Instagram que você vai ganhar. Vou dar o pulo do gato. Vou ver se eu faço outra netelha pra vocês, hein? Vou fazer isso se eu faço sorteio. Galera, o pulo do gato é o seguinte. Em vez de esperar 2 pra... 2 pra cima pra entrar pra baixo, espera 3. Vocês vão lucrar muito mais. E vão fazer dinheiro. Se vocês querem patrocinar o canal, você tem algum serviço, você tem uma loja de roupa, joia, tênis, o que for, e quer que eu anuncie pro canal que tem produto diário, entre em contato comigo no Instagram e vamos ganhar dinheiro. Grupo do WhatsApp, Telegram, descrição e bora fazer dinheiro, tá? Aqui o couro come. Beleza, galera? Então, é isso. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. É isso.